Oi pessoal, aqui é o Jair da Família Falcote, eu tô aqui ó, no Colégio Marista, né, aqui de Novo Hamburgo. Só pra avisar aos pais que ontem devido a lei temporal, as chuvas, né, a gente transcriiu pra hoje a visita na escola que tava marcada pra ontem, na terça-feira. Então hoje quarta vai ter, né, as caricaturas, sessão de autógrafos com os nossos livros e vai ter também amanhã, então fique tranquilo. Se caso você hoje não ficou sabendo da minha visita, tô sabendo através do vídeo, eu vou estar aqui também amanhã na escola, tá? Tá tudo certinho, então fiquem aguardando aí a minha vinda hoje à tarde e amanhã também, tá bom? Grande abraço e até mais! Ah, vou deixar aqui em cima o videozinho do Jornal do Almoço pra quem não viu ainda. Tchau, tchau!